Curitiba ganhou hoje um reforço de energia elétrica com a inauguração da subestação Curitiba Centro e a linha de transmissão subterrânea da antiga verida das torres. Com a nova subestação e a linha de transmissão subterrânea, a capacidade energética passou de 69 mil para 230 mil volts e vai beneficiar 80 mil consumidores de bairros da região central. O investimento de 134 milhões de reais inclui a retirada de 25 torres, 20 superpostes e 42 quilômetros de cabos condutores da avenida Comendador Franco. Agora a rede de alta tensão é toda subterrânea e a linha tem 8 quilômetros. É uma das maiores em circuito duplo do Brasil. É uma tecnologia mais moderna no país e isso visa dar segurança energética para contribuir com o desenvolvimento de Curitiba e da região metropolitana. É um presente para Curitiba. Garante eletricidade contínua e estável, nos momentos de tempestade inclusive. É um upgrade que a Copel dá no fornecimento de eletricidade para a nossa cidade. Essa subestação representa muito dessa importância que a Copel tem para a sociedade e acima de tudo essa visão de planejamento futuro para que toda essa qualidade energética possa virar emprego no futuro. E quem passar por lá, o que vai achar diferente é que a Avenida das Torres não tem mais torres. Esse nome veio lá do passado, aquela área foi aproveitada para fazer esse alargamento de rua que vai em direção ao aeroporto partindo do centro e que ganha agora uma paisagem, uma aparência nova sem as torres. Toda a aviação agora é subterrânea. Tchau, tchau.